Olá a todos, aqui para mais um vídeo, estou aqui em sentido Fazenda Canabrava, sentido Comercinho MG Hoje 6 de dezembro de 2021, levantando o voo aqui Hoje está bacana, poucas nuvens, hoje vou levantar o drone até 120 metros Vou tentar aqui ir até o máximo do drone, 1 quilômetro e meio O problema é que hoje está ventando muito, então acredito que não vou conseguir Porque o drone calcula a bateria, ele tem um sistema inteligente Se durante o voo começar muito a descarregar a bateria, ele limita e volta Ele assuna o RTH, Return to Home, volta para o ponto inicial automaticamente Então vamos nós aqui, aqui ainda estou sobrevoando a propriedade do Veraldino Socorro Costa O meu pai, me chama o Daranderson Costa de Aguilar Logo aqui está a extrema, aqui outra fazenda aqui Estamos aqui na fazenda Canabrava E vamos nós aqui para o voo Estamos aqui a 120 metros de altura Dá a impressão de que está baixinho, mas não está Vou aqui, seguindo aqui na lateral dessa estrada aqui A estrada que liga a Comecinho, que vai para Comecinho E Comecinho está logo de trás daquela montanha lá No finalzinho daquela estrada na montanha lá Tem uma reta, o pessoal chama Chapada E logo mais embaixo já se avista a Comecinho Uma visão muito bonita de lá também De trás daquela montanha lá Estão indo aqui Agora tem chovido A vegetação está verde Muitas pastagens, né? Muito pasto agora, lavoura Está bonito demais, hein? Dezembro do ano de 2021 Estou sobrevoando aqui agora Aqui tem algumas montanhas na lateral, né? E tem como se fosse um vale aí, uma baixada bonita A estrada está logo ali E vamos nós aqui Eu acredito que dessa vez Pelo que eu estou percebendo Não vou conseguir a distância de um quilômetro e meio, não Porque estou enfrentando muito vento Aí o drone já faz o cálculo aqui Aí ele corta para metade aqui Para dar para voltar para o ponto de decolagem Vejam para vocês verem aqui Tem uma casa logo à frente Do lado direito ali tem uma represa Está totalmente cheia Que bonito Lá mais ao fundo Tem umas pastagens muito bonitas também, né? Não deu Já iniciou o retorno Retorno to home Que eles falam, né? De volta para casa RTH Enfrentei muito vento Não deu Mas Já deu para perceber aqui Umas belas Umas belas imagens Aéreas 120 metros de altura Retomando aqui Aqui tem uma lavoura muito bonita Aqui, ó Uma roça Né? Tem esse Essa parte aí que está Que está aí desmatada É uma roça Bacana, hein? E vamos nós Aqui do lado direito Aqui, ó Tem um Uma represa Tem bastante água também Aqui Tem um Um fundo aqui Que nós chamamos de Buqueirão Estou aqui Sobrevoando aqui A Aqui o Buqueirão Que é do Peraldin Socorro Costa, né? O meu pai A estrada aí Do lado direito Aí, ó A estrada que liga aí As fazendas aí A vizinhança Muito bacana Estou indo aqui Eu estou Nesse ponto Não dá pra ver não Galera Estou passando O drone aqui Já estou avistando O drone aqui Eu vou passar O drone aqui Vou seguir mais Adiante um pouco Depois eu tento Fazer um vídeo Mais bacana, hein? Peguei muito vento Hoje está ventando Mas vejam Que visão panorâmica Que bonito Que horizonte Até mais Até o próximo vídeo Tchau